Chile Gonçalves tinha 35 anos e foi vítima de latrocínio. Foi morta na frente dos dois filhos, uma de 2 anos e um de 14 anos e também do marido. Eles tinham acabado de chegar em casa depois de sair para jantar. E nós viemos aqui no local e diante de tanto desespero ainda conseguimos colher algumas informações com uma família. O marido, que viu tudo o que aconteceu, relatou o seguinte, que eles chegavam de carro, quando abriram o portão foram surpreendidos pelos dois bandidos. Um deles estava armado, rendeu logo o marido de Chile que foi levado para a sala. A esposa, a Chile, ela não reagiu, mas ela se abaixou para pegar a menininha de 2 anos que correu para os braços da mãe. Antes que ela conseguisse segurar a filha, levou um tiro na cabeça. O latrocínio foi no Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. As polícias, civil e militar, fizeram buscas pelos bandidos, mas ainda não foram encontrados. Pegaram a chave da moto e... Essa moto era da vítima? É, a moto da vítima. A moto estava dentro do lote. Estavam em casa, queriam sair no carro e deixaram a moto. E saíram na moto, e aí andaram, a moto tinha alarme. Chegou na baixada lá, a moto disparou. E aí eles abandonaram a moto e fugiram. O pessoal, os vizinhos foram lá e trouxeram a moto de volta. Outra informação que chegou à polícia é que o casal tinha cerca de 7.500 reais e esse dinheiro estava no quarto deles, dentro do guarda-roupa. E foi ali que os bandidos entraram. Não levaram mais nada, reviraram só o quarto do casal. Os dois são comerciantes e iriam pagar os funcionários exatamente hoje. A família está inconformada e pede justiça. O mínimo de justiça, pelo menos que pegue esses vagabundos e que essa podreza está na cadeia, que eu sei que isso aí não vai acontecer.